Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos. Estou fazendo este vídeo aqui para explicar da onde que eu estou tirando umas pedras. Porque aqui é um morro de pedra, só é pedra de quase né, tem quase leitoso, é transparente, tem quase todo jeito aqui nessa área aqui. É para mostrar para vocês da onde que eu estou tirando o material né. Eu não estou criticando canal nenhum, que eu jamais eu vou usar o meu canal para criticar canal, porque tem uns canal aí que mostra só as pedras já em cima de uma mesa bem limpinha. Aí quem não conhece chegar num lugar deste aqui né, não vê nada do que que é as pedras que está com muitos anos que está aqui, porque aqui foi um foi um lugar que que as máquinas tiraram muito material, muito material para um açude né, aí deixou só esse cascalho aqui né. Este vídeo aqui vai sair um pouco comprido, para mostrar a vocês que material que está saindo daqui né. Depois deste vídeo eu vou gravar outro, eu vou gravar outro, vai dar umas pedras limpas né. Olha aí, como o morro aqui é grande. Aqui que eu for filmar meu morro todo, vai dar umas 5 horas de vídeo. Mas eu vou filmar só umas partes para vocês entenderem, o material que eu vou mostrar aqui, o material que está dando aqui, o material que está dando aqui as pedras, apesar de estar dando umas pedras coloridas. Aí eu vou mostrar porquê. vocês vão ver né, porque só para dizer em palavras não é bom, o material aqui ó. É caulinha, é maracaxeta, aquela amarela né, mica, é muito óculos de ferro. tem material aqui, tem material aqui de todas as cores né. não sei não sei que dá para ver, é verde o material aqui. aqui ó. vou olhar ele aqui para ficar mais verde. não sei não sei que vocês estão, vai dar para ver aí direito. o material aqui é verde. tem material, o material aqui é, tem ele verde, amarelo, vermelho, azul. tem umas 4 cores. aí como eu vou mostrar as pedras que eu estou tirando daqui, vocês vão entender porquê que essas pedras estão ficando dessa cor né. é por causa do material daqui. aí as pedras saem toda, a cor que tem, que tem embaixo, as pedras também saíram, e aqui tudo é pedra de quartos. e aqui era um morro muito grande, muito grande assim, muito alto né. aí tiraram, tiraram para fazer um açude, secão. dá para ver né, o açude, o açude lá, parede ó. o açude é muito grande, o açude que abastece é, bem três cidades, aí o material foi tirado, foi daqui né. aí ficou, ficou só os cascais né. para vocês verem. aqui tem pedra de todo jeito. no outro vídeo que você for assistir, ixi Maria caindo. no outro vídeo que você for assistir, vocês vão entender porquê que as pedras daqui saem, saem desse jeito né. ah, que eu for filmar o morro todinho, é duas horas filmando. que é muito, 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 muito chão mesmo. mas eu estou mostrando, da onde que eu estou tirando as pedras né. que eu não tem só que negócio de levar pedra para casa e amostrar. este vídeo aqui é, é ensinando como é que, que se tira pedra boa né. onde que se tem pedra boa, o material que se tira a pedra. não é chegar em qualquer lugar, é a, é ter minério bom né. e tem muita gente que passa anos e anos, só num lugar só. e não consegue nada, é porque, muitos canais aí, mostra só as pedras limpas, as pedras limpas é uma coisa, e ela suja é outra. o vídeo aqui vai ficar um pouco comprido, mas, e, serve para ajudar vocês né. aí quem gosta de galimpar, que da onde que eu tirar as pedras, eu agora estou filmando e, e colocando no meu canal para, para vocês terem uma noção né. tem pedra de todo jeito ó. essa pedra aqui ela está suja, pode quebrar ela, que ela é, é verde, verde, tem umas, três, quatro cor nela, essa daqui, que ela está com muito óculos de ferro, essa daqui ó, lavando ela, bem lavado, ela, ela fica, a cor dela normal. e eu lavo as minhas pedras, não é com, com produto, é com, só com água e sabão bicho. Deixo passar uns, dois dias, para sair bem o, o sujo né. Aqui tem muita pedra, pedra de todos os jeitos, é quase transparente, quase leitoso, todo tipo, todo tipo, de quartos. tem pedra aqui, de todos os jeitos. Olha aqui ó, você pensa, que isso aqui não é um quase, mas é, porque está, sujo. Nessa região aqui, tem muito óculos de ferro. Olha isso aí ó. Aqui ó, então, é um, quase leitoso né. No outro vídeo, que vocês vão entender, que eu for, que eu for, é, se diz, a mostrar as outras, as pedras, bem limpinhas, que eu tiro daqui. Que as pedras aqui, a, você pensa, que é só de uma cor só, mas não é. Que as tão sujas né. Pois, meus amigos, e minhas amigas, obrigado, pelos inscritos. É, vocês dêem aquele, joinha que gostou né. E o que não gostou, dê o joinha, que não gostou. É, ajuda o canal, do mesmo jeito. muito. Pois, fique todos com Deus né. Um bom final de semana, para todos.